Fala galera, tudo bem? Como vocês já sabem, como é de praxe em Campos do Jordão, nós temos aqui o nosso festival de inverno. Ele que já acontece há mais de 50 anos aqui na cidade. E esse ano, em 2022, a gente está inaugurando aqui a primeira edição do festival de verão aqui de Campos do Jordão. Que também está inaugurando esse palco, aqui essa colcha acústica no País Capitari. Olha que estrutura linda que fizeram com o festival. Tanto o festival de inverno quanto o festival de verão de Campos do Jordão tem como principal atrativo a música. Porém, eles não são iguais e eu vou contar pra vocês daqui a pouquinho. Enquanto isso, vem acompanhar o festival comigo. Pessoal, a abertura do festival está sendo aqui no Parque Capivari, que é aquela estrutura que eu já mostrei pra vocês. Aqui, vocês podem ver que ele é uma área coberta. Isso é importante, porque o verão de Campos do Jordão é um verão chuvoso. Aqui no Parque Capivari, todas as apresentações são gratuitas e vão ser 17 concertos aqui. De hoje, que é a abertura do dia 22 de janeiro até o dia 13 de fevereiro. Lembrando que aqui é a Vila Capivari, o Parque Capivari. Ele não é o único palco do nosso festival. Aqui a gente vai ter também apresentações no Palácio Boa Vista e no Auditório Cláudio Santoro, que foi construído pro festival de inverno e, obviamente, vai ser apoio também pro festival de verão. O festival de verão tem dois instos artístico-pedagógico. A música popular instrumental e a música contemporânea. O festival de verão recebe ao todo 70 alunos, que são divididos em três modalidades. Instrumentos, canto e composição. Aqui na cidade, eles ficam numa espécie de conservatório, pra aprenderem com a música, estudarem nesse período do festival e apresentarem. Várias apresentações, separadas pelos palcos aqui da cidade, são de artistas do festival, que são os alunos que vêm pra cá nesse período, pra poder apreciar Campos do Jordão e a música. Este samba, que é mista de maracampão, é samba de verão, samba de verão, samba de verão. Gente, vocês tem dúvidas de que essa apresentação foi incrível? Olha que lindo aqui o todo nosso pôr de sol. O pessoal agora indo aí. E esse vídeo, gente, é só o primeiro do festival de verão. Quem não conseguiu acompanhar também, vai conseguir acompanhar com a gente aqui no canal. Então, coloca aí, dá um like e segue a gente pra poder acompanhar todos os nossos vídeos. E principalmente, acompanhar aqui o festival de verão de Campos do Jordão. Nosso passeio chegou ao fim. Mas se você ficou comigo até aqui, é porque de alguma forma está planejando vir pra Campos do Jordão ou sonhando com isso. E eu estou aqui torcendo pra que essa viagem aconteça o mais rápido possível e você realize esse sonho. E pra você que quer continuar passeando comigo, eu te espero nas minhas redes sociais. Lá, além de virarmos amigos, eu vou estar à disposição de vocês pra dar dicas e dúvidas aqui da cidade. Então, contem comigo pra deixar a viagem de vocês aqui ainda mais completa. Eu sou a Sabrina e até o nosso próximo passeio.